Olá galera tudo bem para mais um vídeo, então hoje eu vou fazer mais um vídeo aqui para vocês de react, muito diferente aqui no canal, então hoje eu vou reagir, sabe, eu vou reagir aqui, música flow, vamos reagir a várias músicas, sabe galera, vamos reagir a várias músicas, tá, nesse vídeo. O vídeo vai ser bem longo, sabe, só que antes de mais nada eu quero pedir que você se inscreva no canal aqui embaixo, ative as notificações, deixa o like, compartilhe todos os vídeos com seus amigos, deixe os comentários, então vamos lá para cá, aqui ó, pra flow, pronto vai, opa. Pra que? Agora eu vou deixar de falar, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?